Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática E atendendo a pedidos, um assunto polêmico, polêmico, polêmico Por que polêmico? Porque é o seguinte, meu amigo Se você já leu o título do vídeo, já dá pra se ligar que é Os 5 tipos de clientes que você deve evitar Vamos lá então Tem o famoso cliente, depois te pago Como é que funciona isso? Você faz o serviço pro cara, aí ele pega e fala assim Passa aí depois, depois eu te pago É amigo, você pode esperar que você não vai receber esse dinheiro Lembrando que o vídeo que você está vendo Se você se identificar como um desses clientes Sinto muito, só posso falar isso Isso não é a coisa que você deve fazer com as pessoas, entendeu? Você deve realmente cumprir com o que você promete para as pessoas Se o cara cumpriu o serviço dele, fez o orçamento e passou antes do serviço Então, você deve fazer a sua parte Usar de má fé com as pessoas Isso aí, sempre você vai ter que pagar um preço muito caro por isso, entendeu? Existem clientes perfeitos, tops? Com certeza, existe Mas também tem os clientes Qual a única pessoa, tipo assim Eu não conheço nenhuma pessoa que nunca tenha levado o prejuízo de um cliente Para começo de conversa Independente da área que você trabalha, entendeu? O cara te promete a coisa, não te paga, o cara some Então, o cliente depois de pago É o primeiro Vamos lá Aí, o segundo cliente É o que gosta de falar mal dos outros Esse Você deve tomar muito cuidado O que acontece é o seguinte Se ele está falando mal dos outros Quem garante que ele não vai falar mal de você? E aí? Como é que vai ser? Além de não te pagar, ainda vai falar mal dos outros Como é que funciona? Vou ficar esperto com isso, pô Tem outro tipo de cliente Que é o número 3 Ele adora matar parentes Sempre que você vai cobrar ele Fala assim, ai que morreu não sei quem E não sei o que e tal Aí você pensa na sua cabeça assim É, mas Quando eu fiz o serviço com esse cara O pai inteiro não tinha morrido Agora morreu e não pode me pagar por quê? Nesse pensamento agora, ó E tem O outro cliente que fala Ah, eu sou No caso, é o cliente número 4 Ah, eu sou o crente Então você pode confiar que eu vou te pagar O que isso tem a ver, cara? O que isso tem a ver? Aí que você tem que ter medo mesmo, poxa O cara está usando o nome de Deus para te pagar Mano, sai fora Abandona que você vai tomar prejuízo E fechando com chave de ouro Eu tenho o quinto cliente Que ele, toda vez que você volta para cobrar Ele tem um problema novo Ah, não sei o que e tal Eu, um parente meu aqui Está de visita Eu tenho que gastar mais Que não sei o que Sempre ele pede para você voltar depois E você vai voltando E você vai voltando E você vai gastando dinheiro E tempo E paciência E paciência Aí, às vezes, acontece o seguinte Você passa o orçamento antes para o cara Faz o serviço Ele mora longe pra caramba Você chega lá para entregar o equipamento E receber o dinheiro Aí ele fala assim Ah, aconteceu o emprego que eu estou sem dinheiro e tal Véi, é muito chato isso Poxa, fala que está sem dinheiro Porque você vai fazer o cara ir lá na Sei lá Noutra cidade Levar o equipamento Ou que seja Entregar o seu serviço longe Gastar tempo Gasolina, dinheiro Ainda passar a raiva Chegar lá e não receber E deixar o equipamento lá Complicado, né amigo Que fala assim, ó Seja homem ou mulher suficiente Fala assim, ó Eu não estou com dinheiro agora Deixa o equipamento aí Depois você vem trazer ele pra mim Não, faz a pessoa ir lá Longe pra caramba Entregar o equipamento E depois não receber Pelo amor de Deus, né gente Pelo amor de Deus E Não fala que é fiado, cara Simplesmente assim Te entrega Você entrega o negócio Ah, depois você passa e vai receber Eu espero que vocês fiquem mais atentos Nesses 5 títulos de clientes Toma muito cuidado Com esse depois eu te pago Número 1 Falar mal dos outros Número 2 Mata parente Número 3 E número 4 Falar que é crente E número 5 Volta depois Que eu te pago E sempre tem um problema novo E não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar e dar like Você identificou? Já tomou algum tome De algum cliente assim? Se tomou Marquem nos comentários aí Como é que foi A gente se vê no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!